Abertura Esse maluco tá com uma pistola na calibre 12, esse último aqui, ó É, você tá atirando já ali, né É, vai descer a palha lá na frente do caminhão da Coca-Cola O porta-malo aberto, entendeu? O porta-malo aberto Quer descer? A palha vai descer lá em cima Tá, quer ver? Vou tomar a palha e depois ela fecha, ó Ó Assim, não ficou no meio, amigo